Fala galera, beleza? Hoje eu quero ir aqui na área de virar mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, é o seguinte, hoje vamos abrir aqui mais umas caixinhas aqui no CSGO Skins E hoje vamos abrir, dessa vez, eu acho que eu vou abrir a caixa da Valve, tá? Porque eu vou abrir aqui as caixas da Valve, né? Que tem as mesmas porcentagens dentro do jogo, só que é claro, você vai pagar muito mais barato Porque lá na Valve você tem o preço da caixa mais a chave Aqui você paga um preço muito menor, né? Com tudo já incluso, né? E com a mesma porcentagem E hoje eu vou abrir aqui, eu acho que é Dreams and Nightmares Case, né? Que é a caixa aqui que tá custando R$21,90 E, claro, dá pra vir umas skins ultra tops MP9 Starlight Protector, essa aqui é linda demais, né? Tem a AK Nightwish, né? Do Abileta de Melodrama também é bonito E tem outras skins menores, inclusive é claro, faca, né? Que não podemos negar, né? Tudo bem, né? Vamos abrir em torno de R$3.000 aqui em caixas pra ver se dá bom, né? E é isso, tá? Lembrando que aqui no site, né? Tem uma opção aqui que é exclusiva para as caixas das Valve, né? Que é o Rapid Fire, né? Que você abre aqui, né? Automaticamente a quantidade selecionada de caixas da Valve, né? Então, por exemplo, se eu clicar aqui E, por exemplo, eu coloco aqui abrir 10 cases, né? O que dá no total de R$219, tá? Então, a gente clica aqui, né? Lembrando que esse recurso, por enquanto, só funciona para as caixas da Valve E a gente vai abrir aqui, ó E a gente tá no modo rápido Ver se dá bom Tipo, ele é bem mais rápido mesmo, né? Então, a gente deu R$219, né? De caixas da Valve E não veio muita coisa boa, não Veio R$20, né? Como a gente sabe, as caixas da Valve não são muito lucrativas, né? Em porcentagem, né? Mas, bom, vamos tirar aqui do modo rápido Porque eu quero ver se a gente consegue lucrar, né? Porque aqui no Doron, a gente espera ter algum lucro também, né? Então, esse é um novo recurso aí É muito interessante que já tá aqui no SESU GUSKIN Para você abrir as caixas da Valve de forma mais rápida Então, vamos lá, né? Vamos abrir aqui mais R$65,00 em caixas Ver se dá bom Então, vamos lá Opa, veio uma Nighterro Essa aqui é interessante, hein? Talvez pague, hein? Pior que não pagou, cara A Nighterro tá valendo nada, cara R$11,00, cara Vamos abrir novamente Ver se dá bom Deixa eu ver essa aqui Nossa, também só veio skin Mê Então, não deu bom Vamos continuar aqui abrindo Ver se Dá algo para o fitzinho Nossa, só vai começar a skin As skins fracas? Aí não, né? Aí também não, cara Veio R$1,00, cara Abriu três caixas pra ver R$1,00, cara E umas skins muito fracas, né? Eu acho que talvez dê bom Se a gente pegar uma faca top, hein? Se a gente vier uma faca top aqui da... Na caixa da Valve Opa! Faca, 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 faca! Não, velho Não veio, cara Mano, se viesse uma faca Nossa, ia dar muito bom, cara Ia dar muito bom Será que vai? Vai nada A gente vai ver se a gente consegue algum profit aqui, né? Por enquanto... Tá dando ruim, né? Nossa, cara R$2,00 Abriu R$65,00 Vai vir dois, velho Eu acho que o principal profit aqui vai ser a faca, né? Porque tem como conseguir outros profits também, né? Sacar a Nightwish pode ser legal A MP9 Mas assim, o que... Talvez o lucro total, né? Da caixa Vai ser a faca, com certeza A gente tem que dar o foco nessa caixa Foco da caixa não, né? Não na faca R$1,00, cara Vai vir muita skin ruim Ai! Essa... Faca aí me iludindo aí Vai vir muita skin de R$1,00 aí Pra gente ver se a gente consegue essa faca Novamente Tô sendo iludido R$2,00 Não, relaxa, relaxa, relaxa Que uma hora vai dar bom, hein? Uma hora vai dar bom, né? Não é possível, cara Uma hora vai ter que dar bom Não é real, cara Tá dando ruim, mano Por isso que não... Por isso que geralmente as porcentagens da Valve Não é a coisa mais maravilhosa do mundo, né? A gente só tá abrindo aqui, né? Porque é o entretenimento, né? Porque sendo, querendo ou não, lucrativo Assim, existe a possibilidade sempre, tá, galera? Mas assim, querendo ou não As caixas da Valve não são nem um pouco lucrativas, cara E aí tem outras caixas do CSGO Spins Né? Próprias do site Que são infinitamente melhores, cara Então... Seria basicamente isso, tá? Então... Recomendo mil vezes As caixas exclusivas de CSGO Spins Que são muito melhores que as caixas da Valve, cara Com certeza Mas eu acho interessante o recurso que eles colocam, né? De você ver como exatamente Ter a mesma sorte da Valve Né? E ir pagando menos, né? Então na teoria A possibilidade de você lucrar aqui É maior do que na Valve Porque você paga... Você tem a mesma porcentagem Pelo preço reduzido, né? Então, como a gente também não vai mudar de preço A probabilidade de lucro é maior Nightwish Não veio Ai, caraca Tá complicado, hein? Tá complicada a situação, hein? Nossa! Nada, nada, nada Mas não vamos perder a esperança, não Que uma hora eu acho que vem, hein? Uma hora vem Ah, rapidinho isso, cara Imagina, tá ligado? Aí vem uma faca Que eu já vou ficar muito feliz Mas aí vem tipo uma faca Mó, mé Aí Também é de ferrar, hein? Nightwish Reterro Teria que ser uma Factory New, né? Pra ser legal É, pior que veio uma Stat Shrek Na Feast Tester Beleza um pouquinho Mas não pagou Pensei que era uma das caixas melhores, hein? Apesar que As skins dela Não são ruins, tá ligado? Só que O preço dela São muito barato, né? Acho que tem a roda Dessas skins aí no mercado Por isso que não são Muito Caras, assim, né? Por enquanto nada, galera Por enquanto nada Tá complicado Nightwish Ah, eu tô vivendo Essa é a Bison, né? Mas também nada pagou, cara Nada pagou Nightwish É um pouquinho melhor Mas pelo visto Tá difícil Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Nossa, cara Mano Nenhum item vermelhinhozinho, né? Ainda não pegou um rosa ainda Não peguei um rosa E não peguei vermelho Principalmente faca, né? Mas eu já fui dividido Mais três vezes com faca, né? Eu dividido já fui, né? Agora eu consegui a faca É que tá difícil Espírito de borde Tá difícil Vem, 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 vem Aí é complicado demais, né? Meu filho Vem nenhuma esquizinha Legal Mano, é só azul No máximo Uma roxinha Olha lá Vem uma rosinha, cara Nada Rosa não tem, né? Impressionante É Vamos lá que a gente tem mais uns créditos aí Pra poder gastar Pra ver se dá bom Mas aparentemente nada, hein? Caraca, cara Mano, eu só tô Perdendo dinheiro, velho As caixas da Valve Mano, é muito escã, cara Opa! Primeiro rosinha Mas eu acho que Não sei se você vai pagar não Não é 25, cara Primeiro rosa E só recebeu 25, cara Meu Deus Eu acho que a Valve Tinha que melhorar Essas caixas, cara Mano, é muito Difícil Conseguir, cara Profitir nessas caixas Mas é muito, cara Eu acho que Pior que essas caixas É só a souvenir da Valve Porque, pelo amor de Deus A Valve Não tem noção De eu escolher As porcentagens, né? Mas é vida, né? Vamos lá Continuando Nossa, cara Nenhuma faquinha, velho 3K e sem faca? Ah, não, velho Vou tentar abrir mais alguns Ver se dá bom Umas tentativas Vixe Vou abrir até Melodrama Viu aqui uma coisinha Mas Nada de muito relevante Eu tô precisando de faca Viu? Uma faquinha, né? Passa uma faquinha ali, né? Que safada Que safada Mais outro Vixe, velho Nossa, cara, quando vem Uma coisa boa Relativamente era um roxo Pra finalizar As últimas três caixas Não sei se vai vir algo bom Mas É Big F Vai vir um rosinha Vai vir um rosa Da M Da Famas, né? Mas é isso, galera Felizmente as caixas da Valve Não deram Muita sorte Pra gente Mas lembrando que as caixas Do 7215, mano Pode ter certeza, cara Que é muito melhor Do que isso, cara Você pode conferir Aqui as porcentagens, mano Aqui Da Valve É ridícula Mas do 7215 É muito mais Muito mais justo Com a parada da Valve Mas é bom aqui É só pro entretenimento Mesmo, né? Mas lembrando, galera Caso vocês queiram Entrar aqui no site É só vocês entrarem Aqui pelo link Na descrição, né? Que é só vocês logarem Com a sua conta lexinha É extremamente simples e fácil Depois que vocês logarem, né? É só vocês virem Aqui em adicionar, né? E digitar o código Né? JoãoKK Que você vai ganhar 10% de bônus No seu depósito E R$3 completamente gratuito Pra você abrir qualquer caixa Aqui nesse valor Aqui no site, né? E se vocês depositam Você vai ganhar 10% de bônus, né? Então caso vocês Coloquem em R$100 aqui, né? Por exemplo, né? Vocês vão ganhar R$100 Mais R$10 de bônus No seu depósito Vão ganhar R$110 de crédito Né? E é claro, bônus Caso esteja rolando Algum evento aqui No site, né? Lembrando que eles aceitam Vários métodos de pagamento, né? Como Pix Cartão de crédito Suas skins Criptomoedas E muitas outras formas, né? De pagamento, né? Então isso é maravilhoso, né? Lembrando que a gente tem Um atualizador, né? Que é o bagulho do Upgrade Que a gente pode pegar Por exemplo, em torno de R$40 Pra ver se a gente consegue melhorar, né? R$40 Vamos colocar R$55 Não é tão ruim Esse acréscimo a mais, hein? Vamos pegar esse adesivo aqui da Fazer Ele parece ser interessante 66% Vamos aprimorar E vem pro pai Vem Para, 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 para Parou Parou, parou, parou Deu bom Deu bom Tá? Então beleza E vou fazer loucura, tá, galera? Que é o seguinte R$765 Em batalha de caixas Eu entrei aqui aleatório Não sei nem as caixas que eles colocou Espero que seja boa, né? Porque são caras as caixas, né? Mas vamos lá, né? Bom Por enquanto estamos ganhando, né? Quem tiver o maior dinheiro ganha, né? R$40 Devei uma AWP Mas eu peguei uma USP The Traitor Bem melhor, hein? Essa aqui foi top Nossa, mas devei uma Glock Mas ainda estamos na frente R$116 Para R$182 Vem pro pai Olha Opa Do wallet Que legal Apesar que a P90 teria mais cara WTF? Não é mais tranquilo R$8 Para o USP Né? Nossa, como que essa USP É mais cara que minha R$8 De minha USP É R$8 Mais cara que a USP WTF? Caraca, agora ele tá na frente R$321, velho Nossa, mas ele pegou uma Carrete Nossa, ele pegou uma Redline Aqui acabou Não, mentira, acabou não Que agora vai vir o comeback Vai vir o comeback Nossa, mas cara Mas veio essa Scout, velho Vamos, 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 vamos Headline Top 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 Mas ele ainda tá na frente Última caixa Não Não Opa Opa Ai não, velho 600, cara Ele pegou 1144 Ah não, velho Lembrando que não é só vocês depositarem Para ganhar itens ou bônus Aqui no site, né? Vocês estão dando aqui no site Se sigam os skins, né? É só vocês participarem também dos sorteios Que é completamente gratuito, né? Você que tem aqui Participar do sorteio, né? Diz que você não é um robô Que aí você já tá participando Esse sorteio aqui Completamente gratuito Aqui dessa M44 Grifo, né? No caso, né? Para quem deposita recentemente Pode participar desse sorteio aqui Da Glock Nenui Para as pessoas que depositou recentemente, né? Não é só isso, tá? Embaixo tem as caixas das redes sociais, né? Que temos a S2 Case Que é uma caixa que você pode abrir Até três caixas grátis, né? Diariamente Então você adiciona lá Os CSGO Skins, né? No seu apelido E tudo mais Que aí você pode abrir Essa caixa também gratuita Inclusive dá para vir paquinha, né? Mas você vai lá E dropa uma faquinha Seria top demais E também a gente tem As caixas do Discord Instagram e Facebook, né? Que a lógica delas É a mesma, né? Então, por exemplo Se você seguiu Os CSGO Skins Nas redes sociais, né? Se você acompanhar eles, né? Ao passar do tempo, né? De vez em quando Eles mandam uns códigos, né? E aí você Caso viu um código desse Entra no site, né? Da caixa da rede social Retrospectiva Que você viu, né? Digita o código E você pode abrir a caixa, né? Inclusive dá para vir Itens muito top Como a WPR Hyperbiz A KN1 no i E tudo mais, né? Então, imagina Você vai lá Tá no Instagram de boa E você vai lá Ter oportunidade De ganhar uma skin, né? Então, essa é a grande oportunidade, tá? Então tem as caixas De redes sociais Que você tem que acompanhar eles Né? Diariamente Para que você puder Resgatar os códigos, né? De vez em quando Mas é isso, galera Bora retirar alguma skin marota Aqui no site E vamos lá, galera Pedir aqui algumas skins E é o seguinte, né? Como, né? Já liberou os chaveiros no mercado Aqui no site chegou os skins Também já liberou os chaveirinhos Para a gente poder abrir, né? Pedi aqui uma casinha, né? AK, né? Express E dois chaveirinhos Vamos ver Inclusive se a gente pegou Com os bons paternes, né? Seria maravilhoso Vamos ver o que já chegou, né? Por enquanto Já chegou aqui AK Imperatriz, né? Então já vamos aceitar, ó No caso, pedi uma testada em campo Né? Então, beleza Né? Então, vamos solicitar ela Né? Ver se inclusive A gente já pegou Com um ótimo float Né? Só tirei o som aqui Para não acabar Atrapalhando o vídeo, né? Mas Deixa eu ver aqui, ó Ó, testada em campo E veio 0.35 Não é que é Um dos melhores floats possíveis Mas Assim, como é testada em campo, né? E também é uma skin Que só muda o brilho Praticamente Então Faz tanta diferença Mas, cara Adoro essa skin, cara Ela é linda demais Não importa O que você fale, cara Mano, ela é linda demais, cara Meu Deus, cara Que skin linda Mano, é uma skin Ultra top Demais, né? Com certeza Bom, galera Os chaveirinhos eu acabei Não conseguindo pegar Porque parece que Alguém pegou na minha frente Já tá? Os chaveiros estão muito Em falta, tá? Então a galera Tá pegando bastante Então, infelizmente Eu não consegui pegar os chaveirinhos Mas pelo menos Consegui pegar Essa AK Imperatriz, né? Porque é um bocadinho recente Então é muito comum Da galera Ter uma demanda alta Né? Pra esse negócio recente Daqui a dois, três meses Aí vai virar tão comum Que não vai ter Uma tanta demanda Tão alta Quanto é hoje em dia, né? Porque é novidade mesmo Então tá bom 0.35 Essa AKD Express Depois eu pego os chaveirinhos, né? E tudo mais E mostro pra vocês Imagina Vai lá que a gente pega Com um pattern raro Seria topzera demais, né? Mas é isso Espero que você gostasse do vídeo Se gostou do vídeo Não esqueça de deixar Que gostei De seguir aqui o canal, tá? Mas é isso, galera Valeu Até a próxima E fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho